Tô passado! Tô chocado! E aí, meu povo perfumado, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muito bem. Porém, como vocês já viram no layout desse vídeo, gente, eu vou falar de um perfume que eu estou encantado do Boticário. Estou apaixonado. Ele teve boa fixação na minha pele e uma boa projeção. Isso mesmo. Então, fiquem sentadinhos aí do outro lado, porque hoje tem dica de perfume bom do Boticário. Isso mesmo. Bom do Boticário. Você não escutou errado. Esse vale super a pena. Mas não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo, e eu vou te convidar a me seguir no Instagram. Isso mesmo. Então, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o meu Instagram. Vão lá me seguir, porque, gente, lá primeiramente eu faço enquete. Aí, com o resultado das enquetes que eu faço lá no Instagram, eu crio conteúdo pra cá pro canal. Ou seja, o Taiguara aqui não votou em nada. Quem vota são vocês aí, que são consumidores. Então, vocês vão lá nas minhas enquetes e respondem o que eu estou perguntando, e de lá sai um vídeo pra cá pro canal. Olha que maravilha. Então, já vale a pena me seguir. Além de que, eu falo do meu cotidiano e também falo de perfumes que a gente tanto ama, né? Enfim. Então, é um Instagram completinho. Então, vão lá me seguir. Estou esperando por vocês, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Vamos lá. O perfume tradicional dessa linha do Boticário não me apetece. Eu não gosto dele. Na minha pele tem alguma nota que desanda e eu não consigo gostar. Porém, esse irmãozinho super combinou na minha pele. Teve uma ótima fixação. Uma projeção muito boa. E eu sou totalmente apaixonado por ele. Porém, agora eu vou começar falando as notas. Vou mostrar o perfume. Vou dizer o que aconteceu na minha pele e o tempo que ele fixou e projetou. Estão preparados? Então, se sentem aí do outro lado que o vídeo vai ficar desse tamanhinho, mas com conteúdo maravilhoso. Então, vamos lá. Na saída, ele tem pimenta rosa, ele tem bergamota e toranja. No coração, ele tem lavanda, noz moscada, ele tem pimenta preta, ele tem cedro, ele tem notas aquosas, tem noz moscada e tem creme brûlée. E no fundo, ele tem baunilha, ele tem sândalo, ele tem âmbar, ele tem notas amadeiradas e tem vetiver. E hoje, que a gente está na Berlinda, é o perfume que eu já queria ter na minha coleção, porque ele... Eu gostei bastante. The Blend Bourbon. Gente, o The Blend Bourbon, ele é simplesmente maravilhoso. Enquanto o tradicional, eu não consigo gostar. Na minha pele, o tradicional não fica legal. Então, ó, gosto dessa embalagem. Acho uma embalagem linda do Bourbon, tá? E eu gosto muito. Gente, ele é um amadeirado adocicado na minha pele. Só que eu sinto um adocicado sutil. Eu acho que é por conta dessa junção do creme brûlée, que traz um certo, assim, cremosidade. Aí vem aquela baunilha maravilhosa, vem o âmbar e deixa ele delicioso, quente, por conta dessas notas amadeiradas. Porém, a nota de saída dele, sendo bem sincero, eu nem sinto. Negócio de pimenta rosa, toranja, bergamot, não sinto nada disso. Pra mim, o The Blend Bourbon é pura e simplesmente uma junção de creme brûlée, baunilha, âmbar e notas amadeiradas. Nem esse toque aquático, eu não consigo sentir nada nesse perfume. Gente, na minha pele, essas notas não aparecem. E eu considero o The Blend Bourbon um perfume compartilhável. Isso mesmo. Meninas que amam perfumaria masculina, que amam perfumes amadeirados, vamos amar, gente. Ele tem tudo de gostoso. Ele é maravilhoso. O tempo dele... Ai, que delícia. O tempo dele de fixação na minha pele... Vocês estão sentados aí do outro lado? Se não estão, se sentem. Ou se deitem, né? Na verdade. Bom, o tempo dele de fixação na minha pele ultrapassa 10 horas. Isso mesmo. Ultrapassa 10 horas. Já a projeção dele é de quase 2 horas. Isso eu dando de 6 a 7 borrifadas. Já na roupa, eu tiro, penduro lá. No outro eu já estou sentindo muito. Na roupa ele segura muito. E na pele, cerca de 10 horas, com projeção de quase 2 horas. Então, o maravilhoso The Blend Bourbon é um perfume apaixonante, que eu amo. Já o tradicional, não faço nem questão. Mas esse daqui, gostei muito. Ai, que delícia. Então é isso, meu povo. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.